Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que você consegue usar dois aplicativos ao mesmo tempo no seu celular. É um recurso bem interessante, bem fácil de utilizar e que vai ajudar bastante você que às vezes quer usar, por exemplo, o YouTube e o WhatsApp ao mesmo tempo. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Bom pessoal, já estou compartilhando a tela aqui do meu celular com vocês e agora o que a gente vai fazer a princípio é abrir o WhatsApp e o YouTube ao mesmo tempo aqui no meu celular. Pra isso o que eu vou fazer? Eu vou abrir um dos aplicativos, por exemplo, o YouTube e quando ele abrir eu vou arrastar pra cima, clicar lá em cima sobre o ícone dele e vir aqui em tela dividida. Ele já vai ficar aparecendo ali em cima pra mim e vai aparecer a parte de baixo aqui do meu celular. Agora o que eu tenho que fazer é selecionar o meu segundo aplicativo, no caso o WhatsApp que eu falei pra vocês. Olha, eu vou clicar no WhatsApp e agora eu tenho aqui, olha, o WhatsApp embaixo e o YouTube em cima. Então eu consigo assistir agora um vídeo e mandar uma mensagem ao mesmo tempo. Olha só que legal. Então eu não preciso parar de ver um vídeo pra poder então mandar mensagem, usar o WhatsApp e tudo mais. Caso eu queira excluir uma dessas duas telas, é só pegar aqui no meio e arrastar pra cima pra tirar de cima ou pra baixo pra tirar de baixo. No caso eu vou tirar, olha, a de cima. E agora eu vou mostrar pra vocês um outro recurso interessante também que essa função permite, que é a de copiar textos. Então eu consigo copiar textos de um determinado local e mandar pra outro quando eu tô com a tela dividida sem usar a opção copiar e colar. Como que eu vou fazer isso? Então olha só, vou dividir a tela de novo aqui do meu WhatsApp, certo? Não vou usar o YouTube agora. E vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o navegador de internet. Com o navegador de internet aberto, eu vou selecionar aqui um texto que eu quero enviar. Por exemplo, eu quero mandar esse texto que está aqui, olha. O que fazemos? Então eu vou selecionar ele e agora simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou clicar e segurar, olha, e arrastar pra cima o texto que eu mandei. Agora eu consigo mandar como mensagem aqui pra pessoa, tá? Isso aqui, ó, gente, eu posso copiar, olha, qualquer parte aqui do meu site. Pode ser de qualquer tamanho. Eu selecionei, mandei, eu vou conseguir mandar pra pessoa, tá? É um recurso bem interessante. Se você não conhecia, deixa aqui embaixo nos comentários. E fala também no que você pretende usar essa função, que eu acho que é muito legal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.